I've got sunshine on a cloudy day Oi meus amores lindos do meu coração! Bom, se mergulhar na história é a sua paixão, esse livro aqui ele é pra você. É a autobiografia de Janina Bauman. Esse livro ele te transporta para os horrores da segunda guerra mundial, assim como o diário de Anne Frank. Só que assim, eu terminei de ler esse livro e eu tenho várias reflexões. Várias reflexões pra compartilhar com vocês. É, eu li ele, como vocês percebem, pelo Kindle. Então eu comprei um ebook e ele apareceu de uma forma assim, inusitada, porque eu não estava procurando por ele. E vocês sabem que é a minha paixão, como eu já iniciei o vídeo. Eu gosto muito de livros que nos transportam literalmente para o passado, envolvendo a segunda guerra mundial. Eu gosto de livros que tem essa pegada das lutas pra sobreviver. Eu não sei explicar gente, mas de certa forma eu começo a apreciar mais a minha vida, dar mais valor. Eu achei ele de uma forma bem inesperada mesmo. Tanto é que eu já indiquei várias vezes a palavra dele lá no meu Instagram, porque ele é um livro que simplesmente me tocou, me cativou. E o que eu posso dizer pra vocês é que ele é a minha xícara de chá, sim. Então assim, eu fiquei ao longo da leitura o tempo todo. Uau! Porque é incrível como a Janina, que é a protagonista do livro, tanto é que ela fez uma... é uma autobiografia dela. Ela consegue nos transportar de uma forma assim, tão intensa, pelos horrores que foi sim a segunda guerra mundial. Então de certa forma você consegue mergulhar de cabeça nas páginas, você sente na perna de uma forma imaginária. Eu nunca passei fome, eu nunca vi ninguém morrendo na minha frente, eu nunca presenciei nada do que ela falou. Como ser humano, você toma as dores. Eu não sei explicar, gente, mas eu fiquei triste lendo o livro, porque acontecem muitas coisas ruins. Graças a Deus ela conseguiu escapar, né? A garra desses monstros. Mas assim, muita gente não conseguiu escapar. Então é isso que me deixava triste, por saber que muitas, muitas crianças, muitos velhinhos, seres humanos no geral, morreram por causa dessa atrocidade, por causa desse cara louco. É o tipo de livro que ele realmente faz você mergulhar de uma forma bem tensa. Então você fica completamente envolvida na história, do começo ao fim. E o mais legal de tudo é como ele é narrado ao ponto de vista de uma menina, que tá começando agora a pré-adolescência, e ela vai chegando na fase adulta, e você vai acompanhando a mãe dela, a irmã mais nova, a Sophie. Então você começa a criar um elo, um elo familiar, vamos dizer assim, porque esse é o tipo de livro que eu não peguei ele pra ler, e falei, vou ler, e é isso. Não, ele é o tipo de livro que você quer ler aos poucos, porque ele é muito difícil de engolir, entendeu? Então vai ter momentos que eu falava, não, eu vou parar aqui só pra mim poder respirar um pouco, viver, é isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu tava dirigindo, eu ficava olhando pra neve, eu ficava olhando pras árvores, e eu ficava pensando, pô, nesse mesmo dia desse mês, há uns anos atrás, que não faz tanto tempo assim, né, a Segunda Guerra Mundial, essa menina e os parentes e amigos e familiares estavam passando por momentos muito difíceis. Então ao mesmo tempo, eu começava a trazer o livro pra minha realidade. Ele ficou preso na minha mente por muito tempo, por isso que eu falo, ele não é o tipo de livro que é fácil de ler, tá? Ele é muito bom, não significa que é um livro ruim, porém é o tipo de livro que você vai se deliciando aos poucos com a leitura, porque é o tipo de livro que você tem que ter tempo pra terminar ele. É muito difícil alguns acontecimentos aqui. Então o modo como a Janina, ela consegue nos transportar de uma forma tão intensa, é muito interessante. O jeito como ela escreve, é fácil de entender. Por ela ser uma menina nova e os pensamentos que ela tinha na adolescência, mesmo naqueles momentos de guerra, eu consegui me identificar em algumas situações do dia a dia dela, entendeu? Então assim, é incrível. Eu fiquei o tempo todo, uau! E aí pensar sobre esses eventos da Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu gosto muito de estudar, é um tema que eu gosto muito de ler, ficar procurando e saber fatos e curiosidades, é um tema que de certa forma me interessa, entende? Então esse tema, ele sempre me fez refletir sobre a complexidade do ser humano, sobre o que o ser humano é capaz de fazer. E aí também me faz refletir sobre a natureza humana, sobre como a sociedade, ela pode ser moldada por eventos tão devastadores, né? Quando eu leio livros, né? Autobiográfico, como o da Janina, eu percebo como é crucial não apenas tentar entender os fatos, mas também as experiências individuais que moldaram, né? Esses tempos sombrios, lá em 1939, até 45. Então assim, a gente fica o tempo todo refletindo. Então foi como eu falei, né? A narrativa subjetiva desses relatos nos permite realmente sentir como se estivéssemos na pele de cada personagem desse livro. Tem muitos momentos bem angustiantes, gente. É enfrentado por ela, pela mãe, pelo pai, pela... Ai, por tantas pessoas que ela fala, que ela cita aqui no livro, o tio, a tia, enfim. É um livro semelhante ao Diário de Anne Frank, mas não tão parecido assim, ele só é semelhante porque a atmosfera é semelhante, sabe? O sofrimento é semelhante, só que eu acho que a história aqui é um pouco mais intensa. Então sem dúvida a gente mergulha de cabeça na vida de cada personagem, sentindo todos os sofrimentos que eles estão sentindo, todas as suas alegrias, todos os seus medos, todas as suas ansiedades, estresse, angústias mais profundas também. Então é um livro bem intenso. É o que eu falei lá no meu Instagram, é como se a gente realmente estivesse andando, caminhando lá da ao lado de Janina Baume, né? Pelos momentos mais difíceis da guerra. A gente compartilha do sofrimento dela, a busca pela sobrevivência, né? Elas lutam muito pra sobreviver e é o que ela fala. Ela sente, ela acha que ela e a mãe dela e a irmã teve sorte de sobreviver. Porque realmente, gente, o que elas passaram em alguns episódios, eu soube um pouco da história dela depois, eu sei que ela morreu em 2009, mas assim, ao mesmo tempo tem momentos ali que a gente fala, não, agora não dá, não dá mais jeito. Teve um momento, uma situação que elas tinham que ficar deitada pra sobreviver entre aquele vão do telhado, porque as casas mais antigas lá da Europa, principalmente da Polônia, tinha isso. Então elas não conseguiam se mexer, elas não conseguiam nem respirar direito. E aí teve um acontecimento que até virou um momento de piada, né? Entre eles, depois, eu falava, não, agora eles estão vindo. É os alemães que estão ali em cima, eles vão dar um tiro, vão sair suzilando todo mundo. Agora é a hora que elas vão morrer. Mas ao mesmo tempo eu sabia que não, porque a Janina escreveu esse livro. E se ela escreveu, porque ela tá viva, entendeu? Ela tava viva. Então assim, eu acho interessante, né? A leitura desse livro. Porque de certa forma, a gente entra nessa imersão. E isso ajuda a nós, que somos meros leitores, a nos desenvolver por uma empatia. Não é uma simples empatia, não. É uma empatia profunda sobre a fragilidade da vida humana diante dessa brutalidade. Você vai refletir sobre esse conflito o tempo todo. É uma brutalidade sim, gente. Além do mais, né? Esses livros, eles nos proporcionam insights valiosos sobre a sociedade da época e sobre as condições que levaram à ascensão do regime nazista. Então a gente consegue entender não apenas os eventos políticos e militares, mas também como eram as relações humanas naquela época. Os dilemas morais e as diferentes formas de resistências também. Então vai ter muitos momentos de resistência aqui que vai surgir no caminho, tá? Ao longo da leitura, vocês vão ver. Eu gosto tanto desse tema porque, assim, a gente percebe que a Segunda Guerra Mundial não foi e não é apenas um capítulo distante da história, sabe? Então nesse livro tem lições valiosas que ressoam até nos dias de hoje. Porque, assim, a gente fala, nossa, a Segunda Guerra Mundial, mas quando você vai ver, não está tão distante assim não, gente. Então, por isso que é bom a gente poder aprender um pouco com a história pra que esses acontecimentos, esses horrores, né, que foi, não se repitam. A gente tem que lutar até o fim pra que isso não volte a acontecer. aprender com os erros pra que isso não aconteça. Eu sei que nós ainda enfrentamos desafios globais, como os surgimentos do autoritarismo, a gente também sofre com o aumento da intolerância. Isso tudo a gente tá ciente, né? A gente também sofre ameaças à paz e estabilidade internacional. Então isso a gente tá ciente, entendeu? Por isso que é bom a gente tá ciente desse tipo de conteúdo, esses momentos de leitura que envolva a Segunda Guerra Mundial, pra gente tá ciente desses acontecimentos. Porque eu sei que tem gente que não conhece, acredita? Eu tenho amigos que não conhecia. Então eu acho que através da leitura desses livros, nós podemos refletir sobre como evitar os erros do passado, pra poder construir o quê? Construir um mundo mais justo, é um mundo mais pacífico, pra nossa geração de agora e também pras nossas gerações futuras. E é por isso que eu acredito que as obras como da Janina Baume, o Diário de Anne Frank, Éramos Jovens na Guerra, são livros tão importantes. E é por isso que eu quero trazer mais esse tipo de conteúdo aqui, pra poder resaltar a importância que eles têm. E eles têm que ser lidos por todos, não só por mim, não só por você que tá assistindo, mas você que tá assistindo, é até bom você indicar pra uma pessoa, ou pro seu amigo, enfim, pra sua mãe, indicar pras pessoas, porque eu acho que esses livros, eles têm que sim ser circulados, eles têm que ser livros que as pessoas têm que conhecer mais, eles têm que ser abordados na escola, eles nos ajudam a compreender não só a história, mas também a nós mesmos e ao nosso mundo ao redor, né? Mais do que isso, né? Esses livros, eles literalmente nos inspiram a agir em prol de um futuro muito melhor, onde os horrores da guerra nunca mais se repitam, em nome de Jesus. Mas eu falei, 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 e agora eu quero explicar o que é esse livro. Quem é a Janina Baume? Enfim, daí conta pra gente, mas sem dar spoiler. Apesar que esse é o tipo de livro, assim, que a gente pode até tirar citações, não vai ser spoiler, é como eu falei, é o tipo de livro que você vai ler aos poucos. Você não precisa terminar rápido, entendeu? Porque ele é bem poético também, tem poesia, tem tudo aqui. Em alguns momentos são bem bonitos mesmo, tá? Então, na história desse livro, nós vamos mergulhar na vida da Janina Baume, de uma forma bem crua, tá? Bem real, como eu falei, bem realística. Ela é uma jovem judia, que compartilha conosco, né, as suas experiências, os momentos mais difíceis que ela e a família dela enfrentou no período da guerra. Ela teve um diário também, o diário dela, ele foi guardado secretamente, intacto. O esconderijo que ela deixou lá, e depois da guerra, ela voltou lá e estava intacto, gente. Incrível! Estava intacto, e ela foi lá e pegou, tá aqui o livro, né, relatado pra gente de uma forma bem dinâmica. Então, assim, a gente vai ser transportado, literalmente, pra Segunda Guerra Mundial, por isso que em alguns momentos eu misturava a minha realidade com o livro, com a época, né? É um livro bem envolvente. O livro, ele também conta a vida dela antes da guerra. Então, lá no inicinho, antes da guerra, tanto é que tem foto no final, do pai dela e da mãe dela, antes de Hitler, tomar ali Varzóvia, Cracóvia, Polônia, enfim. Então, ele conta um pouco da vida dela antes da guerra e durante e após. Um pouquinho após. Um pouquinho só. Então, mostra o terror dela em Varzóvia, nos esconderijos secretos, e todos os desafios que eram, né, pra poder estar se escondendo, porque às vezes ela ia pra lugares, ó. Tinha um lugar que era uma clínica, eu acho que era clandestina, de aborto. Ficaram, como eu falei, presas, escondidas nesse telhado, dentro de parede secreta, um quartinho secreto que parecia uma parede camuflada, fazenda, trem, nossa, gente, tudo. Até túnel, túnel. Vocês têm noção que elas ficaram dentro de túneos? Pegaram piolhos, ela pegou tuberculose. Meu, tantos momentos difíceis que essas meninas passaram, que eu poderia ficar aqui contando pra vocês, parte por parte, o que elas passaram. Bem difícil. Eu acho que eu não conseguiria sobreviver, eu já ia desistir. Teve momentos que até ela pensou, tá, um alerta de gatilho aí. Ela até pensou, nossa, mas a minha vida... Já vejo pessoas tirando-se, jogando na janela, porque... Enfim. Ou se entregando pros alemães. Então teve um momento... Eu não sei como que eu iria me reagir nessa situação. Por isso que eu falo, é o tipo de livro que nos dá força, nos faz refletir, nos faz agir, nos faz querer viver. Entende? Então, através dessa narrativa autêntica, nós sentimos na pele todo o medo que ela sente. O medo constante também de ser descoberta, porque elas não querem ser descobertas, elas têm esperança, entendeu? O mais bonito é que elas têm esperança na humanidade. Isso é o que mais me pegou, sabe? A gente consegue sentir na pele. É os olhares de medo. Nossa, aconteceu uma cena horrível com a irmã dela, que foi de propósito, gente. Como esses caras... Meu Deus do céu! Eles eram demônios na terra. Não era possível o que eles fizeram com a irmã dela. Quase que a irmã dela morre. Nossa, eu só fico imaginando toda aquela cena. A irmã dela pequenininha, 11 anos, indo pra escola. E os alemães, eles... Eu vou contar, tá? Eu vou contar. Tava vindo um caminhão alemão, as crianças testemunharam que foi de propósito. Eles poderiam parar, mas eles fizeram de propósito. Eles atropelaram a irmã da Janina. Quase que ela morre. Ela ficou gravemente ferida no hospital. É um momento, assim, bem perturbador mesmo. Então, eles fizeram aquilo de propósito. Passaram por cima de uma criança de 11 anos. Eles poderiam parar o caminhão. Caminhão militar, entendeu? Foi um milagre. A irmã dela sair viva dali, entende? E as crianças presenciaram aquilo, testemunharam e falaram, não, nós vimos que os alemães tinham tempo de parar, mas quiseram continuar. O acidente aconteceu porque eles quiseram. Eles eram monstros. Então, a gente percebe também o desespero delas perderem índices queridos. É bem complicado, sabe? Tem o desaparecimento do pai dela desde o deslocamento, né? Até do gueto, enfim. Então, nós somos confrontados com a brutalidade da guerra, né? E a luta diária pela sobrevivência. Então, é uma história que nos lembra que por trás desses números estatísticos estão pessoas reais. Vocês têm noção disso? São pessoas com histórias reais de coragem, de tragédia, de tristeza, misto de sentimentos. É o que eu falei antes, eu vou voltar a repetir. É uma leitura essencial que nos faz refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de nunca, jamais, esquecermos, né, a história. E a história dos horrores do passado dessas pessoas. Então, assim, eu dou graças a Deus que tem livros como esse, né? Pra gente poder saber que isso aconteceu, que não foi uma ilusão coletiva. Não foi? Foi, aconteceu, gente, real. Tem pessoas que duvidam do holocausto, tem pessoas que duvidam que Hitler seria capaz de fazer tal ato. Ele foi capaz, sim. Isso aconteceu. Não é balela, entende? Aconteceu. Então, esse é o tipo de livro que te suga pra dentro da história desde a primeira página. Você já vai gostar. Então, você vai se sentir do lado dela, ouvindo cada relato que tá acontecendo, cada emoção, cada desafio enfrentado, nesses anos tão tumultuados, né? É o que eu falei, é muito intenso, vários momentos eu ficava me vendo. Como eu falei, eu nunca passei fome, mas eu me via naquela situação. Eu me via vivenciando cada momento junto com ela. E isso é muito estranho, porque eu estava sentindo medo, eu tava sentindo aflição, eu tava sentindo estresse, eu tava sentindo desespero, tava sentindo muita angústia, mas eu também tava sentindo muita esperança. Assim como ela, né? Ela mantinha esperança até nos momentos mais sombrios, nos momentos mais tenebrosos. O que mais me impressiona nesse livro é que ele vai além de simplesmente relatar os fatos, sabe? Claro, né? Você aprende muito sobre os eventos da guerra, mas é a profundidade dos sentimentos, das reflexões de Janina que te prende do início ao fim. Em vários momentos eu ficava me questionando não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. Em vários momentos da história a gente ficava, meu Deus, por quê? Mas por quê? O que nós vamos aprender com isso, cara? Me fala! E nesse livro eu acho que a parte mais poderosa, sem dúvida nenhuma, é as reflexões que ela provoca, porque tem muitas reflexões, tá? Eu acho ela uma menina muito sábia pra idade dela. Até porque naquela época as pessoas, né? Os jovens eram mais intelectuais, intelectualmente estimulantes, vamos falar assim. Se a gente comparar os jovens daquela época pros jovens dessa época atual, meu Deus, sem comparação, não sei nem por que que eu tô querendo comparar. O modo como ela conseguia escrever o sentimento dela, passar por palavra cada sentimento, cada reflexão, e a gente consegue se sentir envolvida. Cara, e olha que ela era bem novinha, tá? É surreal. A Janina, ela sem dúvida nos faz pensar sobre a natureza humana, sobre os limites da crueldade e também os limites da compaixão, sobre como essas circunstâncias moldam as nossas escolhas e também sobre a resiliência do ser humano. Porque é incrível como o ser humano é capaz de demonstrar a resiliência mesmo diante dessas adversidades e momentos tão terríveis. E assim, a gente também não pode deixar de esquecer dos aspectos inspiradores nessa história. Apesar de tudo que ela enfrentou, tudo que ela passou, ela, mãe e irmã, ela nunca perdeu a fé na humanidade. Ela mostra, gente, que mesmo diante de momentos tão sombrios, a gente não pode perder a fé na humanidade. Porque sempre há esperança pra bondade e amor. Então, isso pra mim é um lembrete bem poderoso, né? Porque não importa o quão difícil toda essa situação possa parecer, sabe? Sempre podemos encontrar forças pra seguir em frente e fazer a diferença. Então, esse é um lembrete muito poderoso. Só pra finalizar, ele é o tipo de livro que é simplesmente incrível. Ele é muito poderoso. Ele encoraja você a refletir mais sobre a situação que você se encontra é daqueles que mexe com você profundamente de uma maneira que te faz refletir, te faz sentir, te faz questionar e, acima de tudo, valorizar a vida e as relações humanas. É o tipo de leitura que vai ficar com você. Mesmo que você terminou de ler, ele vai continuar com você por muito tempo. Pode apostar, tá? E assim, eu sempre faço essa pergunta, Dai, mas por que eu deveria ler esse livro? Eu acho que eu já falei em vários momentos desse vídeo, mas resumindo, por que você deveria ler esse livro é bem simples. Mas eu, na verdade, tenho vários motivos, tá? E é bem difícil escolher por onde começar, mas vamos lá. Primeiro, eu acho que é uma chance incrível de você mergulhar de cabeça na Segunda Guerra Mundial se você gosta de história, tá? Porque eu gosto, então, eu acho que esse é um motivo bem destacado. E é o que eu falei, é como se você estivesse vivendo naquela época junto com a Janina, fosse a melhor amiga dela ou, enfim, ser ela, entendeu? E isso traz pra você uma perspectiva de talvez sentir na pele tudo que essa pessoa passou, tudo que essa pessoa sentiu. Não é só ler sobre esses eventos, é muito mais, entendeu? É você se identificar com a pessoa, ou pelo menos tentar se identificar, é sentir as emoções, ter as esperanças, fora que o livro vai muito além, sabe? Ele vai te levar de volta no tempo, mas ele também vai te fazer pensar sobre o que é ser humano. Porque pra mim, esses soldados alemães nazistas, eles não eram humanos, eles não eram. Pra mim, eram monstros, eram diabos na Terra. Fora isso, é bom ter o ponto de vista dela, né? Poder sentir um pouco das emoções da Janina, da coragem dela, a resiliência, a capacidade de encontrar esperança, mesmo passando por todos esses momentos difíceis. Então, assim, isso te faz meio que refletir sobre a sua vida, sobre as suas escolhas. E tem mais, gente, eu acho que ler esse tipo de livro, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu deveria ter falado lá no Instagram e não falei, é que quando você lê esse tipo de livro, relatos de sobreviventes, judeus, ciganos, homossexuais, testemunha de Jeová, é o... Éramos Jovens na Guerra também, é um livro muito bom pra ser lido. Então, eu acho que é uma forma de honrar, né? A memória daqueles que viveram nesse período da Segunda Guerra Mundial. É uma forma de prestar homenagem, sabe? Então, isso de certa forma me faz refletir e pensar em ter mais compaixão, ter mais gratidão no coração também e, sem dúvidas, lutar pelo mundo mais justo, um mundo mais humano e isso é muito necessário, é muito importante. Então, resumindo, esse livro é simplesmente incrível, é o tipo de livro que você tem que ler, é a minha xícara cheia de chá. Então, assim, se eu fosse você, eu não pensava nem duas vezes antes de, ó, pegar esse livro aqui pra ler. Se você tava procurando por um livro que falasse sobre esse assunto, pronto, nem precisa mais procurar que você encontrou. Então, faz assim, ó, pega esse livro e começa a ler. Só que começa a ler agora. Começa a ler agora enquanto você tem tempo. Então, é isso, mas vamos também falar sobre os momentos de gatilho, porque eu acho que como todo livro que envolva acontecimentos sombrios, acontecimentos assim, né, difíceis de lidar sobre a Segunda Guerra Mundial, a gente tem que conscientizar os alertas de gatilho, né, principalmente quando você for começar a leitura desse livro, porque assim você vai ficar mais preparado. Então, eu acho necessário a gente falar sobre isso, porque pode sim surgir alguns alertas de gatilho quando você começar a leitura, é por isso que eu tô falando sobre isso, porque eu já tô acostumada com esse tipo de livro, mas assim, nem todo mundo tá, né? Então, é crucial estarmos conscientes, né, antes de começar a embarcar, mergulhar de cabeça em cada página desse livro. Porque como eu falei, ele pode despertar algumas emoções em você. Então, vamos lá pro primeiro alerta de gatilho a ser considerado. E o primeiro de todos é Violência e Guerra, porque ele é um livro passado na Segunda Guerra Mundial. Ele retrata todos os horrores, todos os acontecimentos de uma forma bem realística e detalhada também, né? Porque ela detalha muitos acontecimentos. Então, vai ter cena de violência, vai ter cena de batalha, vai ter cena de sofrimentos. E eu acho que isso pode ser bem perturbador pra alguns leitores. O próximo alerta de gatilho é sofrimento e perda, né? Antes de iniciar, você tem que estar preparado, porque vai ter momentos bem intensos, tá? Então, isso pode ficar na sua cabeça por muito tempo. Tem gente que não consegue esquecer. Enfim, então eu já tô te preparando pro pior, porque tem momentos, assim, bem difíceis. A narrativa, ela aborda temas familiares e as situações são de grandes, gente, mas de grandes sofrimentos. E isso pode mexer, sem dúvida, com o seu sentimento, né? É bem complicado. O próximo é os traumas emocionais, né? Os relatos dos personagens sobre o trauma desse livro aqui, eles são traumas grandes, psicológicos, de medo, de ansiedade, de estresse. E isso pode, sem dúvida, nos afetar profundamente. Então, cuidado. E óbvio, né? O que aconteceu, que foi discriminação. Então, se você já sofreu discriminação ou perseguição, tem esse gatilho também, eu acho bem importante falar sobre. A gente sabe que esse livro, ele aborda temas bem delicados, como a discriminação racial e religiosa também, o holocausto, enfim. Então, pras pessoas que já sofreram esse tipo de discriminação ou perseguição, eu acho que isso pode te afetar e te deixar um pouco desconfortável. Ter essa sensação, sabe? Ruim. Então é isso, gente. Esses são os alertas de gatilho que eu faço sobre esse livro, que ele é um pouco pesado. E eu acho importante nós estarmos conscientes desses gatilhos, né? Pra que ele possa nos ajudar a nos preparar emocionalmente pra leitura. Mas assim, se você começou a leitura e se de repente você tá começando a se sentir um pouco estranho, estão começando a surgir umas emoções difíceis na sua mente, um sentimento estranho, não resistem em buscar ajuda ou apoio, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar vocês se vocês precisarem. Assim, é muito importante vocês cuidarem de vocês mesmos. Então, lembre-se disso, tá? Se vocês precisarem de qualquer... Ah, dai, vamos conversar sobre esse livro que eu não tô conseguindo esquecer. Pode me chamar lá no meu Instagram. Ou até aqui mesmo nos comentários do vídeo. Pode deixar a sua mensagem ou se você se sentir um pouco mais... Enfim, quer mais no privado, pode ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem no direct que eu vou responder vocês. Porque a leitura, ela é uma jornada poderosa, bem poderosa, né? Dependendo do tipo de livro que você tá lendo. Mas é muito importante a gente navegar nela com autocuidado e consciência, né? Então, cuidado, porque eu me preocupo com vocês. Então, se você é o tipo de pessoa, ah, eu vou ler. Mas aí, esses são um tipo de gatilhos que de repente você já passou momentos assim. Pode dar um gatilho? Tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Essa leitura é um livro muito bom. Eu classifico ele com cinco estrelas porque eu consegui me sentir completamente envolvida. Então, é isso. Uma autobiografia de Janina Bauman. É mais um daqueles livros que te faz sofrer um pouco com o personagem, mas ao mesmo tempo reconhecer que no mundo a gente pode ter esperança. Assim como ela teve. Então, eu acredito no futuro melhor pro mundo. Assim como ela também acreditou. Teve um momento aqui no livro que eu vou falar lá no meu Instagram. Eu vou esperar postar esse vídeo aí e vocês me lembram que aí eu falo. Enfim, talvez você não queira saber. Mas teve uns momentos aqui que ela passou dentro de uma igreja cristã que era a primeira vez que ela tinha ido. E, gente, Deus é lindo, sério. Me lembra de falar isso lá no meu Instagram, tá? É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar com aquele joinha que você sabe que eu amo. Coloque aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou, me acompanhe lá no Instagram e nas outras redes sociais que estão linkadinho. Aqui na descrição do vídeo também. Nossa, gente, meu nariz está entupido. É isso. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e tchau. Se você ler, me marca que eu quero saber, tá? O que você achou. Beijos, se inscreve com Deus e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho